Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clash of Clans, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês, hoje uma história de amor Inusitadas situações Acontecem no Clash, mas um pedido De casamento no Clash of Clans É isso daí, o meu brother Michael mandou muito bem O meu brother Curie me falou Cara, conheço uma história, conheci uma história muito top E você tem que gravar E aí eu fui ver lá, e aí eu me deparei com essa mensagem Eu te amo Nilce Quero casar comigo Seremos felizes para sempre Apaixonados pela lua Várias poemas Ele recitou pra ela E cara, o Michael, que é a pessoa que fez Tudo isso, armou um esquema Muito louco, ele pediu pro meu brother Curie administrar o Clã Enquanto ele colocava contas que ele ia criando No meio do caminho No meio desse período Pra poder colocar mensagens na caixa postal Na caixa de entrada Desse Clã Onde a conta dela estava A namorada dele foi viajar A Nilce E aí ele foi Colocou a conta dela lá Encheu de mensagens na caixa de entrada Do Clã E aí consecutivamente Quem tá no Clã recebe essas mensagens Independente do Clã que esteja E aí ele conseguiu mandar várias mensagens Com várias contas diferentes E conseguiu se declarar Pra Nilce, rapaziada Muito top É isso mesmo Um pedido de casamento Dentro de um clã No Clash of Clans E aí o que acontece Quando acabou de mandar as mensagens Ele colocou a conta de volta No clã que ele estava Que ela estava, né A Azteca nesse caso E aí o Michael Conseguiu realizar aí Um pedido de casamento No Clash of Clans Será que deu certo, rapaziada? Isso daí a gente tá esperando aí O retorno do Michael E da Nilce Pra saber se ela curtiu Todo esse romantismo do Michael Ele recitou vários poemas Abriu o coração realmente Vocês tão vendo aí na tela As mensagens Que ele deixou pra ela E cara Depois dessa Se ela ficar com dúvida Se ele ama ela Pelo amor de Deus Né, rapaziada? E nós queremos saber Se deu certo Então Eu já deixo aí a mensagem Pro Michael E pra Nilce Vocês aí me mantenham Me mantenham A par do que aconteceu Porque eu quero saber E quero trazer aqui no canal Pra todo mundo saber Se a Nilce Aceitou o pedido de casamento Se vocês agora São noivos E se isso tudo Deu certo, rapaziada E o que ela achou Queria muito conversar Com a Nilce Pra saber o que ela achou De toda essa surpresa Que o Michael Preparou pra ela Beleza? Então é isso aí, rapaziada Uma história inusitada Um pedido de casamento No Clash of Clans Olha que da hora, rapaziada Muito top, né, manos? Muito top mesmo Espero que todos Tenham curtido Esse momento de amor Esse carinho Emanando aí No canal Bruno Clash Novidade Inusitado Totalmente exclusivo Aqui no canal Bruno Clash Beleza? Então é isso aí Queria agradecer ao Cury Por ter me dito Que tinha essa história Ao Michael Por ter aberto o coração E ter deixado eu gravar Essa história Aqui pro canal E desejo que você E a Nilce Estejam muito bens E que ela tenha aceitado O pedido, beleza? Então é isso aí Fico no aguardo Da sua resposta E manos Muito top, rapaziada Nunca deixe de acreditar Cara Nos lugares mais inusitados Para nascer As maiores amores, rapaziada Então é isso aí Espero que tenham curtido O vídeo de hoje Se você curtiu Já deixa aquele like Aqui embaixo Para compartilhar Para ajudar o canal E se você é novo no canal Se inscreve agora mesmo Para não perder mais nada É nóis Fui Tchau 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 Tchau